Boa noite! Então, tô super feliz de estar aqui hoje, trazendo a turnê acústica. É... Normalmente eu costumo programar as coisas e tal, mas esse show eu tô me permitindo. Então, sintam-se em casa e, na verdade, esse show eu quero mudar o nome da turnê. É só onde está. E vocês podem me pedir isso também, não tem mais ou menos um programa aqui. Vou tocar algumas canções sozinha, vou ter participação dos meus músicos, alguns músicos. Então, fique à vontade, é um show sem muito roteiro. É importante a gente se divertir, se emocionar junto. E podem cantar, por favor, ok? Vocês gostaram do meu salão? Sim! A Curtiu! A Curtiu! A Curtiu! É... Até parecia que antes combina. Tapa em casa. Tapa em casa? Tapa em casa! Tapa em casa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL